Olá galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês como nós fizemos esse trabalho aqui esse efeito madeira aqui, lembrando vocês que essa parede aqui era uma parede sem reboco eu usei argamassa só pra fazer esse trabalho aqui, esse aqui é no meu muro aqui e você imagina aí pessoal, esse efeito madeira no seu muro todinho o paredão aí da sua casa aí, no paredão do seu muro, na sua piscina, um trabalho desse aqui fica bem top, aí ó, é só você que já assiste o vídeo, não pule o vídeo você vai entender o passo a passo de como nós fizemos esse trabalho aqui vamos ao vídeo, valeu então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o efeito madeira, entendeu? numa parede sem reboco, vou fazer aqui um pedacinho pequeno só pra fazer uma demonstração pra vocês, entendeu? vamos fazer esse efeito aqui hoje, entendeu? ainda vamos usar argamassa, entendeu? já tô com a minha argamassa aqui preparada, entendeu? aí eu vou usar uma desempenadeira, entendeu? uma colher de pedreiro vou usar um balde com água e uma vassoura ó, pra nós molhar toda a parede se a gente põe a vassoura na água o certo é usar uma brocha, né pessoal? a gente vai já agiliza com o que tem, né? muitas vezes aí que a pessoa não tem ó, molha bem a parede e molhar a parede porque se nós não molhar quando nós fazemos a aplicação da argamassa aqui ela vai puxar muito rápido porque a parede não tá molhada e corre um perigo de depois sua argamassa soltar então seu trabalho não vai ficar perfeito que argamassa você tá usando? pra áreas que nem essa daqui, pessoal porque aqui é um muro a gente tem que usar a argamassa C2 que vai pegar chuva, sol, entendeu? se você for fazer dentro de casa na sua parede da sua casa que não pega chuva, não pega sol você pode usar a argamassa C1 que fica muito bem a primeira aplicação vocês veem, ó com a desempenadeira entendeu? pode... a primeira vocês fazem em toda a parede é fino a primeira entendeu? quantos metros rende um saco de argamassa em uma parede sem reboco? já respondo pra vocês agora rende 2 metros em uma parede que nem essa sem reboco entendeu? uma parede com reboco vai render de 3 a 4 metros dependendo da espessura que você for pôr e arremar ó vou aplicar então vou aplicar aqui em todo toda a parede aqui e já volto pra mostrar pra vocês viu? ó aí galera quando nós faz a primeira aplicação fica assim entendeu? mostrando os tijolos entendeu? sem problemas quando tá secando já assim ó que já tá ficando branco aí nós já vem com a segunda né? vem com a segunda mão ó ó ó com a segunda aplicação aí ó como que nós vamos fazer o efeito madeira vamos fazer o veio da madeira né? fazer a aplicação aqui ó e já mostro pra vocês a grossura da ragamassa pessoal entendeu? vocês podem sempre deixar aí 4 milímetros 3 milímetros entendeu? se você é muito grossa não entendeu? ó esse aqui é um trabalho pessoal que qualquer um de vocês aí dá conta de fazer entendeu? vocês podem seguir o passo a passo que a gente tá fazendo aqui entendeu? vocês vão dar conta todo mundo é capaz galera basta a gente querer e a gente faz entendeu? eles aplicam aí o que eu vou fazer ó vou usar minha vassoura né? pra nós fazer os veios da madeira como que eu vou querer que as minhas madeiras fiquem sempre assim ó na diagonal entendeu? aí eu vou usar assim ó a vassoura fazer os veios assim ó tá vendo? ó pode puxar assim também ó ó vai daqui pra lá e vem de lá pra cá se quiser ó entendeu? ah mas eu queria fazer minhas madeiras assim em pé então você vem e faz assim ó ó puxa assim mas como eu vou querer assim ó assim ó deixar reto ó ó e sempre usa um baldinho com água aí dá uma sacudida na vassoura aí lava toda vez lá as pontinhas dela aí vem ó aqui pessoal esse projeto aqui é bem pequeno né? é só pra vocês terem uma uma noção aqui de como fica o nosso trabalho aí vocês podem fazer o o olho da madeira usa a vassoura também né? ó faz assim ó ó entendeu? já isso aqui eu aprendi no canal da WDC né? fazer esses V aqui com a vassoura ó esses olhos assim esses nozinhos entendeu? ó WDC pinturas e efeito é um canal grande aí o cara também é fera viu? aprendi a fazer esse olho dessa madeira aí no canal dele então é isso aí pessoal agora nós vamos aguardar aqui esperar secar entendeu? depois de secar aqui vamos esperar uns dependendo da região né? aqui é muito quente eu vou esperar 40 minutos né? dar uma puxada boa aí eu vou vir pra nós fazer pra nós fazer nossas talbas né? então é isso aí olha aí pessoal nós tem que esperar o secar mas não pro completo entendeu? porque senão vai dificultar aí pra nós fazer pra nós fazer nossas talbas aí aí o que que nós vamos usar aqui? vou usar uma trena né? pra fazer a medição ó vou deixar minhas tábuas aqui deixa eu ver quantos ó aqui tem 55 centímetros então eu vou deixar minhas tábuas aqui ó tudo com 17 centímetros cada um aqui ó vou riscar aqui ó e outro aqui ó ó aí do mesmo lado aqui ó do mesmo jeito do lado de carro escuro 17 centímetros aqui ó 17 aqui embaixo já sabe aí vocês podem usar uma régua né? mas como o pedaço aqui é pequenininho né? eu vou usar essa ripinha aqui ó ela se põe lá ó assim aí ó usa aqui uma pode usar o cabo de um pincel pode usar uma chave de fenda dessa aqui entendeu? pra você fazer a divisora ó aí você vem aqui ó bota de novo lá aqui também ó ó viu aí? aí aqui nós vamos agora esperar ela secar todinha só por completo quando tiver todo branquinho sequinho já aí a gente vem pra fazer a pintura né? ó e vocês podem fazer isso aqui também pessoal ó com a chave de fenda ó vocês podem fazer uns aí assim ó risco assim que aqui vai ficar bem bem top mesmo quando nós fazer a pintura ó mas é só se você quiser fazer isso aqui entendeu? pode fazer assim ó ó ó ó entendeu? lembrando pessoal que eu não sou muito prático em desenho entendeu? aqui é só pra quem quer fazer aí ó ó isso aqui quando nós pintar vai ficar bem bem top de linha viu pessoal ó entendeu? faz em algumas faz nas outras entendeu? usando uma chave de fenda então é isso aí eu vou esperar aqui secar pessoal deixar ficar tudo sequinho mesmo pro completo pra gente poder vir com a pintura aí aqui é o seguinte a gente depois de secar ou agora mesmo você pode passar né uma vassoura aqui pra tirar toda essa imperfeição eu vou esperar secar por completo aí eu passo a vassoura tá? valeu olha aí pessoal secou tudo sequinho esperei aí secar aí por volta de umas 4 horas tudo sequinho agora vou ter que passar um vassoura tirar todos esses pozinhos aqui ó a vassoura vocês podem usar uma lixa também tá pessoal uma lixa entendeu? pode ser uma lixa 180 né quem não querer mais mais lisinho aí passa uma lixa entendeu? eu quero assim né pra ficar bem crespo mesmo vamos usar agora a tinta aqui ó vou pintar com a tinta pis né usar na cor amarela tinta boa aí porque você vai fazer o seu trabalho aí vai ficar na chuva no sol entendeu? tem que ser uma tinta boa pra não soltar ó ó ó vou pintar todinha minha amarela ó aí eu tô usando a cor amarela aqui mas você pode usar outra cor também entendeu? pode usar uma outra cor aí eu pinto uma todinha o que que eu vou fazer aqui mostrar pra vocês ó antes da da tinta dessa tábua aqui secar nós entra com um pincel desse aqui um pincel de acabamento aí eu venho aqui ó entendeu? esse aqui é o pigmento xadrez na cor marrom tem que fazer isso aqui antes da tinta secar pessoal não pode deixar essa tinta aqui que nós passou de fundo secar não é bem ó ó nós fez aquele risquinho da risco com a madeira ó nem faz ó eu vou deixar aqui tudo ó sem ela com a marrom que é o reagente da madeira lembrando que nós temos que fazer isso aqui antes da nossa tinta secar essa tinta amarela entendeu? esse aqui se nós esperar ela secar não vai ficar bom feito aqui entendeu? aí essa tinta que nós vamos passar aqui vai soltar ó aqui é o nozinho da madeira poderia pinter esse nozinho de preto? sim aí era só usar um pigmento preto o reagente aqui também podia fazer preto? pode sim entendeu? eu quero deixar nessa cor aqui que é para me deixar diferente posso fazer isso aqui ó ó desrisco aqui com o pincel posso usar o pigmento preto fazer isso aqui ó ó põe no ó assim posso fazer também posso botar um pouco do preto aqui misturar aqui ó ó então é isso aí pessoal a gente faz todo esse trabalho em todas as tábuas aqui entendeu? lembrando que para fazer esses efeitos aqui a gente não pode deixar essa tinta que nós estamos passando de fundo secar entendeu? faz com ela sem secar então eu vou fazer isso aqui em todas as talas e já volto para mostrar para vocês finalizando aí galera a pintura deixei aqui todo o reagente da madeira na cor marrom mesmo entendeu? deixei os nozinhos na cor marrom deixei esses rachados da madeira na cor marrom agora nós vamos fazer a aplicação do verniz pessoal um verniz móvel esse verniz aqui é o verniz para madeira vou aplicar aqui quem não queria fazer isso aqui pessoal aplicar o verniz não precisa porque só aqui já ficou show de bola quem não tiver um verniz também mas tiver uma resina base d'água pode fazer a aplicação da resina aqui vai ficar super top também eu aconselho vocês a usar uma máscara dessas aqui uma máscara bem top mesmo para evitar o cheiro desse produto pessoal porque esse verniz é um produto a base de solvente faz muito mal para a saúde pessoas sentem falta de ar fica tonto se não tiver uma máscara dessa aqui mas sempre eu aconselho usar máscara para isolar o cheiro do produto vou pôr minha máscara aqui e vou fazer a aplicação no verniz sank não 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 E aí pessoal, ó, olha o jeito que já fica show de bola, ó, não tem quem me vai dizer que isso aqui não é madeira, pessoal, chegar na sua casa, fazer um trabalho desse aqui, ó, olha o que fica, ó, que lindo, ó, rende muito o verniz, viu, pessoal, na lata de verniz dessa aqui vai fazer muita coisa, ó, e é barato, ó, o verniz já vai impermeabilizar a sua parede, e vai dar brilho e durabilidade pro seu trabalho, ó, olha real essa cor, ó, olha, olha, Entendeu? E agora ele vai secar, secar rápido, entendeu? E depois, já tem uns 30 minutos ele já seca, mas não vamos dar, não precisa fazer duas de mão, só uma de mão tá bom já, ó, ficou bem top mesmo. E aí é isso aí, pessoal, o trabalho aí ficou super top, e já peço a você aí que se você gostou já deixa nos comentários o que você achou desse trabalho, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.